Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão Amigo ouvinte, amigo internauta, a nossa rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, um bom dia aqui hoje no programa Evangelho e Vida. Agradecemos por mais essa oportunidade e que Jesus nos abençoe. Eu sou Denise Pinhão e juntos vamos comentar o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse tema se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aproveitando que estamos iniciando o mês de dezembro, mês em que comemoramos o Natal, nessa perspectiva vamos refletir o tema em que Jesus nos apresenta. A importância da mansuetude, da brandura, da pacificação, como virtudes na condição de ser herdeiro da terra e de ser chamado Filhos de Deus, procurando fazer uma alusão com esse período do Natal. Nesse capítulo 9, Kardec traz um tema falando sobre injúrias e violências, seguido das mensagens dos espíritos que nos esclarecem com uma visão mais profunda para desenvolvermos a afabilidade, doçura, mensagem que nos traz o tema da paciência, da obediência e resignação e, por último, uma mensagem nos advertindo sobre a cólera. As bem-aventuranças fazem parte do momento em que Jesus sobe ao monte, diante daquela multidão, se senta e na companhia dos discípulos que também se aproximavam, atenciosos às palavras do Mestre e, por vezes, também com suas dúvidas, Jesus começa a falar de algo surpreendente, renovador, numa nova proposta de ensinamento, anunciando a boa nova, que são as verdades eternas. Verdades estas para a conquista das virtudes do reino, do reino de Deus em nós, compreendendo, buscando trabalhar nossos conflitos internos, nossas paixões primárias. E essa proposta, amigo ouvinte, era muito diferente da condição e dos costumes que o povo tinha naquela época. A violência era o modelo empregado. E Jesus veio propor uma outra ideia, uma visão espiritual mais positiva de comportamento, com uma nova maneira de agir, de lidar e conquistar, sensibilizar os corações ainda tão embrutecidos. Essa visão de ter que brigar, lutar, usar da violência, enraizada num modelo de comportamento tão primitivo, que vem da lei, olho por olho, dente por dente, fez parte de uma época muito marcada por conflitos, disputas, grandes perseguições pelo Império Romano. Porém, essas condutas se opõem ao pensamento de Jesus, ao que ele veio nos ensinar. Os movimentos por trás dos ideais nobres, de paz, de paz, de liberdade, de igualdade, não podem mais ser sinônimo de tanta violência, e sim através de conquistas, de união, de fraternidade, de concórdia, de respeito, pela paz universal. E então, a partir desse novo olhar, desse entendimento, quem vai herdar a terra? E quem serão chamados os filhos de Deus? São aqueles que não mais se deixarem levar, se deixando arrastar pela violência. Na junção dessas duas bem-aventuranças que Allan Kardec nos apresenta, no capítulo 9, quem são os mansos, ou brandos, em algumas traduções, que herdarão a terra, e quem são os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus? Aqui, amigo ouvinte, vamos agora fazer a leitura da passagem do Evangelho de Mateus, e depois comentar. Item 1 Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Item 2 Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 3 Mas eu vos digo que aquele que se encolherizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, no primeiro momento, considerando o contexto da época, Jesus conhecia todas as dificuldades de entendimento das pessoas. O povo era acostumado ao uso da força, da violência, para as disputas, conquistas de terras. A terra prometida foi entendida pelos hebreus como disputa pela violência, atacando com as espadas, enfrentando o adversário à força, derramando sangue. E desde então, promovendo dores, separação, distinção entre os povos. Um cenário, desde sempre, muito triste, muito cruel. E aqui abrimos um parêntese. Infelizmente, meus irmãos, isso existe até hoje. É lamentável, triste demais, o noticiário mostrando registros dessas cenas de violência, marcadas pelos cenários de guerra, destruição, desolação. Conflito entre as nações, ataque aos semelhantes. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa virar a chave. O ensinamento de Jesus, por muitos ainda não compreendido, é exatamente o contrário. Nesse estudo hoje, nós estamos observando que Jesus propõe a mansuetude e outras virtudes, afabilidade, doçura, estado de serenidade, que promove paz, influenciando a uma mudança de conduta, a um novo olhar, a um olhar para a essência, para a natureza espiritual. E a partir desse novo olhar, modificamos os nossos velhos hábitos, por novos padrões de comportamento, em harmonia, sim, com a lei divina, que é de amor, nos abrindo novos horizontes. Nessa compreensão, ao que nos revelou Jesus, sobre os mansos e pacíficos, o que consta na essência, na íntegra, nesse ensinamento? De que mansidão falava Jesus, uma vez que o Império Romano era cruel, duro na aplicação da lei? E sem falar no povo judeu, que também era um povo que vivia sobre o domínio romano e que seguia as tradições da lei mosaica, agindo de forma severa, com desrespeito, com violência entre si. E foi nesse cenário que Jesus veio falar e dá exemplos de mansidão e de uma conduta pacífica. Ele usava daquilo de habitual, de comum na vida das pessoas, para ensinar como agir. Sempre contrapondo a injustiça, toda e qualquer forma de violência, de injúria, de hipocrisia. Por exemplo, nós conhecemos no episódio da mulher adúltera, que foi trazida e todos aguardavam para apedrejá-la. E o que Jesus, nesse momento, falou? Atire a primeira pedra aquele dentre vós que estiver sem pecado. E o que houve? Todos se retiraram. E para a mulher? O que disse Jesus? Não te condenaram? Não, disse ela. Então eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar. Essa passagem ilustra para a gente, portanto, que ser manso, brando, não significa ser passivo, cruzar os braços, deixar de agir diante de uma situação de erro, de injustiça, violência ou opressão. Mas significa agir de forma assertiva num comportamento de equilíbrio em consonância com a lei de Deus. Vamos ler acompanhando o comentário de Allan Kardec nos itens 4 e 5. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homem sem nenhum valor, de má conduta, né? E se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda a palavra ofensiva é a expressão de um sentimento, olha aí, contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Então, toda atitude, comportamento, longe da humildade, do uso de palavras duras, severas, com a intenção de ofender o semelhante, é contrário à lei de amor e de caridade. Amigo ouvinte, aqui é um ponto importante. Jesus promete aos mansos e pacíficos algo em relação a uma visão da vida futura, de um mundo melhor. E dentro do processo de transformação, de transição que estamos vivendo, Estamos nesta progressão dos mundos, caminhando da condição de mundo de provas e expiação, para um mundo de regeneração. E nessa progressão, um dia, alcançaremos o estágio de mundos felizes ou de tossos. E nesse momento, o mestre já trazia de forma sutil, essas primeiras impressões sobre a vida futura, na progressão dos mundos habitados, das várias moradas na casa do Pai. Aí se encontra a promessa de Jesus. Podemos entender uma preparação, um tempo, para que os mansos, os pacíficos, habitem os mundos ditosos, felizes, onde a existência contempla toda a expressão de doçura, de mansuetude, da pureza de coração, da humildade, virtudes, virtudes, realmente, alcançadas só por aqueles mansos e verdadeiramente pacíficos de coração. Esses são os mansos. Aqueles que têm aberto o coração para as claridades espirituais. São os que atendem pela convocação do comportamento de mansuetude no trabalho, integralmente no bem. São os que abrem mão dos padrões exteriores do mundo material em favor da doação plena, da abnegação, do devotamento em favor do próximo. Esses são exemplos da verdadeira fraternidade. Assim como os pacíficos, que prezam pela paz. E aqui vale destacar. Pacífico é amigo da paz. Pacificador é aquele que além de pacífico, trabalha, age, realiza, se empenha em favor da paz. Essa colocação aqui é interessante para a gente refletir. O pacífico, às vezes, pode até ser passivo, aquele de pouco fazer. Mas o contrário, o pacificador, ele é sempre ativo, atuante em suas práticas. Vê sempre a propagação da paz se estendendo a todos. E aí nós temos os exemplos de pacificadores. Pessoas que traduzem o verdadeiro sentido dessa fraternidade. Gandhi, Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, Chico Xavier, Divaldo, dentre outros. Neles o pensamento divino reflete em todo, todo o seu espírito. Assim, bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoas os pequenos sacrifícios do dia a dia em favor da felicidade e bem de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão assim considerados filhos obedientes de Deus. É o momento, amigo ouvinte, da grande transformação dos homens e da sociedade em harmonia com os ensinamentos do Cristo. E nessa transição que estamos acompanhando, nesse período marcado por muitos conflitos, sejam nos aspectos social, político, econômico, ambiental, um tempo de convulsão moral e espiritual. E somente nele, no Cristo, no encontro com esse mestre divino, que vamos encontrar consolação, proteção, orientação, nos inspirando para a busca da meta da autoiluminação na marcha evolutiva. E nesse ponto do nosso estudo, agora fazendo um link com esse período do Natal. O que representa o Natal? O nosso Natal reflete a mansuetude, a afabilidade, a paz, tal como os exemplos de Jesus? A gente se esforça para compreender e viver a essência do Natal no nosso dia a dia? Jesus trouxe ao mundo seu reino de humildade, de mansidão, de paz, de amor. E sobre esses valores, estamos plantando essas sementes na terra do nosso coração? O convite de Jesus, o momento agora nos desperta para o crescimento espiritual, para a conquista dos relevantes valores do bem maior. Geralmente, no Natal, nos preocupamos com compromissos dos encerramentos, das confraternizações, amigo oculto, presentes, ornamentação da casa, preparativos para uma ceia farta, enfim. Isto está errado? Não necessariamente. Contudo, o verdadeiro sentido do Natal é um convite para também dedicarmos parte do nosso tempo ao que a data nos convida a transformar, deixar renascer em nós. O Natal não deve ser compreendido como um tempo só de festa, alimentado pelo consumismo, mas uma contemplação íntima na festa particular do nosso coração. Quando enxergamos os nossos erros e nos esforçamos em corrigi-los. Quando passamos a julgar menos e a cooperar mais com o irmão. Quando conseguimos efetivamente trabalhar o perdão. Quando começamos a agir com mansidão, promovendo a paz em nós. Natal é tempo de reflexão e recolhimento, de buscarmos nossa transformação moral, preservando no caminho do Evangelho e de Jesus como nosso modelo e guia. Amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um estudo e vamos nos despedir com uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 30, Natal de Amor. As incertezas pairavam nos corações e nas mentes ensombradas pelas amarguras. A dominação arbitrária de Roma esmagava a alma sobranceira de Israel. A dor distendia suas redes e reunia as vítimas que se estorcegavam no desespero. Ao mesmo tempo lutavam entre si sacerdotes e levitas, fariseus, saduceus e publicanos, todos disputando prerrogativas que não mereciam. A Judéia era toda um deserto de sentimentos, onde a vaidade e a prepotência, a usurpação e o desmando instalaram suas tendas. Foi nesse lugar assinalado pelos azorragues do sofrimento que nasceu Jesus. Para atender às exigências de César, quanto ao censo, seus pais se foram de Nazaré. E em uma noite de céu turquesa, salpicado por estrelas luminíferas, visitada pelos ventos brandos e frios, ele chegou ao campo de batalha para assinalar a Era Nova e dividir os pastos da história. Sua noite fez-se dia de eterna beleza e o choro que lhe caracterizou a entrada do ar nos pulmões tornou-se a música que ele transformaria nas almas em uma incomparável sinfonia logo depois. Nunca mais a humanidade seria a mesma a partir daquele momento. O mundo de violências e crimes, de guerras contínuas e agressões conheceu a não violência e o amor, como nunca antes houver acontecido. Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas. Desceu dos astros para tornar-se a ponte de ligação com Deus. Quantos desejaram a felicidade a partir daquela ocasião? Encontraram-na no sermão da montanha que ele apresentaria às criaturas em momento próprio. Desde ali, todo ano, aqueles que o amam dão-se as mãos e unem os corações para celebrarem o seu Natal, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhes as paisagens de aflição, brindando esperança, socorro e paz. Neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e ver-te em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Faze mais, deixa-o renascer na tua alma e agasalhe-o para que ele siga em ti e contigo por todos os dias de tua vida. Meus irmãos, a todos, nessas semanas que antecedem ao Natal, vibrações de paz e bem. Um fraterno abraço, Denise Pinhão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.